Retirada de uma placa de forma rápida. Vamos usar uma ferramenta que muitos de vocês conhecem como caneta Bic. Tira a parte da tinta e vou utilizar esse daqui para soltar os grampos que tem na placa. Vamos lá. Eu venho até a placa, introduzo e puxo. Outro caso aqui. Soltei a trava. Soltei. E assim por diante. Faço em todos os grampos que tiver na placa até soltar ela. É o jeito mais fácil de você soltar e rápido.